Essa é a nossa amizade Como irmãos de verdade Deus fez você para abençoar minha vida Se precisar, volte comigo Pois quero sempre ser seu grande amigo Deixa eu te dar um abraço E ficar junto de você Ser teu amigo é tão bom Eu amo você Se o meu coração estiver triste Sei que ao meu lado alguém exigir Que sempre me empresta um bom amigo E a minha tristeza se torna um grande sorriso Essa é a nossa amizade Como irmãos de verdade Deus fez você para abençoar minha vida Oh, 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 oh Conte comigo Hoje quero sempre ser seu grande amigo Deixa eu te dar um abraço E ficar junto de você Ser teu amigo é tão bom Eu amo você Eu amo você Essa é a nossa amizade Como irmãos de verdade Deus fez você para abençoar minha vida Oh, 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 oh Essa é a nossa amizade Como irmãos de verdade Deus fez você para abençoar minha vida Eu amo você Eu amo você Você fez você para abençoar minha vida